Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Natal, você está no canal do IEGATUTO, sou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal, dessa vez mais um tutorial no canal de como estar configurando o seu áudio com o seu vídeo utilizando o Sony Vegas. Muito fácil, você está fazendo essa sincronização, mas algumas pessoas têm uma certa dificuldade principalmente para quem está iniciando agora com a edição de vídeo, imagem, não sabe como configurar o seu áudio corretamente e acaba que o seu vídeo acaba tendo aquele atraso que você fala com a sua boca, como estou falando aqui agora, e tem aquele atraso, o áudio sai adiantado ou sai atrasado, dependendo de como você editou o seu vídeo. Uma dica muito fácil para poder começar a editar vídeo é você iniciar a gravação no seu gravador juntamente com a sua câmera ao mesmo tempo, ou você pode utilizar também a técnica de bater palma para sim estar sincronizando o seu vídeo, tudo o que passou depois do momento que você bateu palma está sincronizado, então não tem segredo, é muito fácil estar editando o vídeo e você vai aprender como fazer esta edição agora neste tutorial. Beleza pessoal, já estou com o Sony Vegas aberto aqui no meu computador, já importei também para o programa a minha check de vídeo gravado com a minha câmera e a minha check de áudio gravado em meu celular que utilizo como gravador. percebam também que a minha check de áudio gravada no meu celular é maior que a minha check de vídeo aqui gravado com a minha câmera, nessa parte que as pessoas se confundem um pouco quando o fato é sincronizar áudio com o vídeo, acaba que sua voz sai adiantada e o áudio sai atrasado ou o áudio sai adiantado e a sua voz sai atrasada, pode acontecer vice-versa e vice-versa. Bom, o que você vai ter que fazer? No início do vídeo eu bate palma duas vezes seguidas, tudo o que passou a partir desse momento que eu bate palma está sincronizado, isso é certeza. Toda vez que você for iniciar uma gravação de um vídeo, seja um vlog, tutorial e ter que gravar separadamente, ter que gravar o vídeo com a câmera e o áudio com o seu gravador, para você poder ficar distante, você vai bater palma com os dois aparelhos juntos, um do lado do outro. Você vai bater palma, que assim, que você bater palma com os dois aparelhos juntos, vai criar aqui no desenho, no gráfico de áudio, um áudio similar ou parecido. No off, em que eu tenho dois aqui, tenho esse aqui de baixo, que é aí o áudio do meu microfone, né, do meu celular, que eu utilizo como meu gravador, em cima tem o áudio da minha câmera com o mesmo desenho, só com um pouco maior, isso porque a minha webcam, no caso, capta mais o som do ambiente em comparação com o meu microfone. Mas notem que os desenhos aqui, ó, é praticamente o mesmo desenho, tem dois desenhos, dos dois momentos em que eu bati palma, notem que também aqui no vídeo, aqui em cima, eu parei no exato momento em que eu bati palma. O que você vai ter que fazer para poder sincronizar seu áudio aqui agora? Simplesmente você vai dar um zoom, pressionando o rolar do seu mouse para frente, para assim dar um zoom, e vai juntar aqui, vai ter a base, a noção. Notem que no zone vergas tem uns pontinhos aqui, umas linhas, você pode estar utilizando essas linhas também de referência, para assim estar editando seu vídeo, estar sincronizando seu áudio. Você vai simplesmente deixar um praticamente do lado do outro. Como isso daqui tá, tá no início da linha, vou pegar a track de áudio aqui, gravada com o meu celular, colocar passando um pouco da linha, e assim meu vídeo já está sincronizado com o meu áudio. Então não tem segredo. Basicamente é juntar ponto com ponto, lá no momento em que eu bati palma, tudo que passou nesse momento está sincronizado. Então esse vídeo aqui já está sincronizado. Juntei aqui os dois desenhos, ficou basicamente na mesma ordem, está praticamente perfeito. Se no seu vídeo você também tem um áudio de bater palma, então você pode utilizar aí dessa forma, né? Se você tem um áudio de já começar falando, e depois tentar sintonizar e não conseguir, recomendo que você passe a utilizar esse método de bater palma, e tudo que passar a partir desse momento está sintonizado. Ou você pode simplesmente também começar a gravar, pegar seu microfone, seu gravador e a sua câmera pressionar o botão de gravar, tanto no gravador, quanto na câmera, ao mesmo tempo. Aí também dá para sincronizar, a maneira para sincronizar fica mais fácil. Desse método que eu estou ensinando aqui, desse modo, para poder sincronizar batendo palma, também fica muito fácil de sincronizar. Depois de ter colocado um embaixo do outro, da mesma forma aqui, notem aqui que sobrou alguns espaços. Nesses espaços que sobrou, você pode simplesmente marcar aqui no início, está apertando o S e está deletando o que passou aí, ou o que está muito antes, o que está adiantado e está cortando no seu vídeo. E seu vídeo está sincronizado, então não tem segredo. É muito fácil sincronizar um vídeo no semi-vergas, não tem segredo nenhum. Feito isso aí, agora eu vou estar dando o pleno vídeo para assim vocês poderem ver. Talvez o preview aqui, ele comece a travar. Deixa eu abaixar a qualidade do preview aqui. Talvez ele comece a travar, porque meu processador não é muito bom para gravar vídeo. Eu estou gravando e está aparecendo aqui no preview, então talvez dê uma travadinha aí. Mas eu vou tentar dar play aqui para vocês puderem ver que o áudio está sincronizado, tá? Vou tirar o áudio da minha câmera, deixar aqui então somente o áudio do meu microfone, para vocês puderem ver que o áudio está sincronizado, está corretamente. Esse áudio que vocês estão ouvindo agora é o áudio do meu microfone e agora vocês estão ouvindo o áudio da minha câmera. Então o áudio está sincronizado, utilizando o método que eu falei para vocês de bater palma. E assim, tudo que passar nesse momento já está sincronizado. Então é só você identificar, tanto na sua check de áudio da sua câmera, quanto na check de vídeo, perdão, quanto na check de áudio da sua câmera e na check de áudio do seu gravador, identificar o momento em que você bateu palma e está juntando, colocando um gráfico em cima do outro certinho que seu vídeo está sincronizado. Então o vídeo foi esse aí. Eu espero que vocês tenham entendido como sincroniza, tenha mais ou menos a noção de como faz isso, porque não tem segredo. Bateu palma, está sincronizado tudo que passou desse momento. Então o vídeo de hoje foi esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se está no canal e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí. Muito obrigado por tudo então. Beleza então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho